Olá pessoal, Vinícius Ferrandes aqui, o noventista, mais um vídeo de unboxing. Olha quanta caixa tem aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem uma toda amassada, vamos ver se o que tá ali tá direito. Depois, vou começar pela menorzinha pra gente aquecer. Vamos lá, essa aqui foi enviada pra mim pelo Romero, já borratando esse Guarará pra esse Pernambuco. Romero, vamos ver o que ele enviou. Eu me lembrei de um meme aqui, um cara chapadão, né, ele fala assim, Romero Brito. Não é? Não tem um cara que ele tá numa maca, né? Maca? É uma maca, tipo, num hospital, assim, tá muito bêbado, eu começo a falar um delirar, parece que ele fala isso. Não sei se eu que tô viajando, mas ele fala os nomes, umas coisas lá. Quem é Romero Brito? É um artista plástico. Então, talvez o nome dessa pessoa que enviou essa caixa a mim seja um homenagem, hein? Seja o nome dele, seja Romero por causa... Do Romero Brito. É, provavelmente. Tô viajando aqui. Ele faz as coisas bem coloridas e tal. Então, eu sou Vinicius por causa de um artista, Vinicius de Moraes. Vamos lá. Vamos abrir. Galera, o barulho, se vocês tiverem ouvido, é da cadeira. Ah, a cadeira é aquelas cadeiras de computador. Que a Velena tá na cadeira ali. Aí fica... Vamos abrir aqui pra ver aqui. E também tem passarinhos cantando. Não sei se vocês vão ouvir aí, mas são 12h44 da manhã e esses passarinhos estão meio desregulados. Porque não era pra eles estarem acordados agora. São grilos. Ah, e passarinhos. Tem grilo e passarinho. Olha aí. E tá calor. Vamos lá, vamos lá. Eu tô curioso pra saber o que tá nessa caixa aqui. É um kitzinho dos bonequinhos do He-Man Mini. Eu acho tão fofinho esses bonecos. Ó. Eles são baseados no desenho Equilibrium Revelation. Ó, porque tem o Skelligod. Aqui, vários outros aqui, ó. Olha o Homem-Fera. Homem-Ferinha. Esses aqui são os mesmos, esses dois aqui. Só que um é sem pintura, um é com pintura. E aqui estão os mini acessórios. Deles. Legal, legal, legal demais. Começamos bem. Começamos bem demais. E agora... Vamos pra segunda maior. Vamos só acrescento. Agora, essa aqui é de um cara, hein. Que ele tem um canal no YouTube que fala de games. E não é o famoso que faz comida... Não, mas é a Fogaça. É o Fogaça Games. Vocês conhecem o Fogaça? Gente boa pra caramba. Ele é de Sarapuí, São Paulo. Fogaça. E tudo que eu tô abrindo aqui, galera, não é porque eu sou um colecionador maluco que compra coisa pra caramba, não. Eu compro pra revender. Quem já é inscrito já sabe, né? Mas sempre vai ter alguém que vai assistir que eu nem conhecia, que é o primeiro vídeo do canal que tá vendo. Sempre vai ter alguém que tá vendo que vai ser o primeiro vídeo. Então, eu já falo logo isso. Porque tem gente que fica me perguntando, ah, você vende? Então, vendo tudo. Tudo. Eu tava hoje falando aqui com a Verena. O que não é de comer, eu vendo. Se alguém me mandar um chocolate, que às vezes chega, eu como. Aí o resto é tudo que chega, que é tudo pra revender. Aqui é só coisa boa. Olha só, meu irmão. Chitara dos anos 80. Tandercast, incrível. Outra Chitara. Incrível. Cada uma com uma cor diferente, né? Uma mais amarelinha, outra menos. Aqui o foco. E, olha só. Um He-Man. Olha esse He-Man como tá. Deixa eu achar aqui. Pronto, agora eu tô vendo melhor. Pronto. Olha esse He-Man. Tá bonitão. Olha a pintura original aqui. Pintura toda original. Pô. Esse é a Mattel Taiwan. Ataque funciona. Esse aqui eu não vou retocar, galera. Esse aqui é pra vender pra colecionador que não gosta de retoque. E ele tá... Ele tá o quê? Ele tá... O quê? Completo. Aqui, ó. A espadinha tá com essa trepinha aqui. Que é difícil de ter. Tudo, galera. Tá com tudo. Completo. E chegou mais um colete extra aqui perfeito. Esse colete aqui tá a Yuan também. E aqui também, olha só. Acessório réplica aqui do Homem das Neves. Do Stander Cats. Uma espadinha aqui translúcido da réplica do He-Man. E... Bastõezinhos aqui pra cada chitária, né? Também réplica. Acessório réplica. Beleza. Essa caixa foi boa. Ah, não acabou. Aqui o Homem das Neves. Homem das Neves. Ele até lembra o Seu Madruga? Naquele episódio do Chapolin. E foi. Era isso. Só coisa boa até agora, hein? Só coisa em bom estado. Não teve nada de... Aqueles bonecos todos ferrados. Só coisa boa. Vamos agora... Se for seguindo a ordem de tamanho... Agora é essa. Vamos seguir a ordem de tamanho. Uma caixa da Amazon. Vou abrir por baixo. Por quê? Porque sim. Eu sou vida louca. Eu vou no contrário das coisas, às vezes. Então, olha só. Um Snake Face Origins. E... Aqui o esqueleto... Dragon Blast. Que é o nome original dele que tinha na versão dos anos 80. Era esse nome. Agora o nome dele é Esqueleto. Com o lançador de dragão. Que agora a Brasília era Arão. E o Snake Face, eles não colocaram cara de serpente. Que com o Snake Face mexam. Amazon. Agora sim, vamos ver o que tem nessa caixa toda amassada. A caixa enviada por Diego, Guarulhos, São Paulo. Nossa, essa fitinha amarela é ruim, né? Aquela fita que vem nas caixas da China. Sim. Ela não cola direito. Correio, quando eu levo uma caixa com essa fita aqui, eles falam pra mim, ó. A gente não aceita, não. Não aceitava uns dois meses que eu me vendei e finalmente eu comprei o kitzinho. Mas foi baratinho. Não sei porque ele anunciava, anunciava todo dia no grupo do 90x no WhatsApp. Ninguém comprava, ele tava pedindo baratinho. Se não, eu não tinha comprado isso aqui, porque, ó, é um kit. Ó, são três. Blue. Três de blue? Não, esse é o blue. Esse é do Rio. Esse é o eletrônico sonoro. Esse é o grande. Não sei se tá funcionando. Não sei nem como é que faz que ele funciona. Não sei. Ih, eu acho que estão trocadas exatas. Ou não? Tá certo? Ah, tá certo. Eu não sei como é que faz pra trocar a bateria dele. Acho que tem que tirar... Ah, sei lá, depois eu vou descobrir. Mas então, tem o blue grande. Blusão. Não é o blusão do YouTube. Que ele lá, não? O blusão. Blusão. Tem o blusinho. E a menina dele, né? A mulher. A paquera dele. Então, é o trio do Rio. Aí agora, olha só. A caixa do Vitor Hugo do Rio de Janeiro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que tem aqui. Tem um boneco aqui que já, assim, de estado de conservação não é a melhor coisa das que nós vimos até agora, né? Tá ótimo. Mas esse vai precisar de restauração. Até agora, a primeira coisa, assim, que precisa, precisa de restauração. Um saco aqui, vamos ver o que tem. Ah, esse aqui é da marca Apollo. Tá até escrito. Esse boneco é difícil achar ele em ótimo estado. É difícil. Porque é caridade. Olha só. Kiko, Chaves Girafas, Dona Florinda, Seu Madruga, Chaves Chiquinha. Acho que essa é a segunda wave inteira, né? Não sei. Não sei se eu falo uma besteira. Vereno. Essa seria a segunda wave inteira? Deixa eu ver. Ah, chama do... A segunda wave... Não. É a primeira? É a primeira wave. Essa é a primeira? É. Será que é a primeira? Tá inteira. É. Não tinha o Chapolin. Vou colocar, vender uma segunda wave, se eu vou vender eles em individuais. Sei lá. Vamos ver. Porque eu tenho um anúncio que eu fiz que é a coleção completa. A primeira e a segunda. Já vendi uma completa. Eu acho mais interessante vender a coleção completa do que tá vendendo wave. Sei lá. Vamos pensar. Olha que legal, galera. Copo do Cabelo do Dragão. Olha! Ah, o Vigador, o Cariscope. Aí, Dão de uns and Dragons. Os girafas. Lacrado. Os girafas. Nem sabia que tinha saído isso. Olha, aqui tem também esse aqui. Qual que é esse? É todo mundo. Ah. Tudo bem. Lacrado. É. Assim que é bom, né? Comprar copo usado. É ruim, né? Você comprou um da coleção dos estrapalhões, não foi? Ah, faz tempo. Aquele era antigo, né? Anos 80. Acho que era da Pepsi. Bom, aqui já foi essa caixa. Aquele eu já vendia até aquele copo. Já? É. Era só um? Era só um. Aí, agora, essa caixa aqui. O unboxing tá maneiro, né? Esse aqui é do... Ih, o Alexandre. Nossa, essa tá pesadona. Essa aqui dava pra ser um unboxing só da caixa dele. Se eu tivesse visto que era dele, esse unboxing ia acabar nessa aqui e tava bom. Porque o Alexandre, a caixa dele, é muita coisa. Ah, peraí que tem mais copo aqui. Deixa eu rasgar aqui. Ó. Ah, mas tá doimado. Mano, eu tentei o cabelinho. E eu nem fiquei sabendo dessa coleção como é que pode girafas, né? Pô, girafas é um fast food brasileiro. Não fiquei sabendo. Olha que bacana. Pô, que bacana. Ultra mega bacana. Copos do Street Fighter. Habibis. Games clássicos. Dá pra ver que também não tá com plástico, mas não são usados. Estão novos. Aspecto de coisa nova, ó. Boa. Que maneiro, hein? Ó. Caraca. Peraí. Eu vou vender a coleçãozinha, né? Não vou vender a unidade, não. Tá logo a coleçãozinha. Maneiro. Agora sim. Agora não. Aqui no final eu vou ter que fazer uma... Eu falei que eu saio do óbvio às vezes, eu não sigo muito o padrão. Então eu vou fazer assim. Em vez de eu abrir essa pra abrir a maior depois, eu vou abrir a maior agora e essa por último. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Cuidado o vidro, porque essa tem vidro. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Deixa eu abrir. Quem é que manda a caixa exagerada? X-Star. É, Star. Star. Star Wars? Não. Star Trek? Muito menos. É quem? Estrela. É, Estrela. Estrela manda a caixa gigante. Aí por que que eu tô abrindo essa aqui primeiro, eu vou explicar. Porque aqui ó, só tem... Ela é grande, mas o que vem dentro, tem menos coisa dentro dessa do que na outra. E galera, é uma coisa que eu tô sempre comprando, não é novidade, então vou mostrar bem rápido. Ó, é uma, é duas, é três. Estrela poderia muito bem pegar essas três caixinhas aqui, olha só, ela também vai mandar a caixa do óleo aqui também, ou até menos, porque a caixa dele vem mais à frente aqui. E eles podiam só botar um plástico, papel e pronto, mas eles querem mandar aquelas caixas gigantes. É, ó, eu vou abrir pra vocês verem aqui. Mas é aquela coisa que eu, toda hora eu compro da Estrela, né? Toda hora. Peraí, onde que abre? Pô, já abriu um monte. Toda hora e não lembro onde abre. É aqui. Eu vou abrir uma aqui, como sempre eu faço, né? Eu abro uma. Vou mostrar pra vocês. Abre uma. Deixa eu abrir rapidinho. Ó. Aí. Ó. A nuvenzinha. Ursinhos carinhosos relançamento da Estrela. Comprei três. Mais três, galera. Veraninha. Aumenta três na quantidade da nuvenzinha na rojinha do noventista. Entra em anúncios e aumenta três. Por favor. Vai estar no computador, galera. Aí ela já vai aumentar lá três, que eu já tenho lá anunciadas. Acho que quatro. Aí vai pra sete. Se tiver quatro, vai pra sete. Quatro. Tá quatro? Então é isso mesmo. Eu sei de cabeça. Eu tenho mais de mil anúncios. Mais de dois mil. Quase três mil. Então vamos lá. Minha memória tá boa hoje. Agora vocês vão ver porque eu deixei essa aqui por último. Já liberei espaço. Porque vai sair muita coisa daqui. Eu deixei só uma nuvenzinha ali, né? Porque eu vou deixar três. Agora sim. Vamos ver aqui. Vou abrir essa caixa por aqui. Acho que aqui que tá mais fácil de abrir. Amaciante. Vamos ver se esse amaciante é bom. Vamos ver se esse amaciante não é tão grande, mas se o volume é grande e o peso é grande. Pelo peso eu tô lembrando o que é. Tô lembrando da nossa negociação. Eu achei que era por aqui que ia abrir. Não era não. Se não era, vai ser. Vamos passar essa fita de escura. Opa, tem uns bichos boando aqui. Abelha. Abelha é cachorro. A gente tá aqui na madrugada com a janela aberta, luz acesa. Os bichos estão tudo sendo traídos. Eu acho que é por isso que o passarinho tá cantando achando que tá de dia. Essa luz toda acesa, que é muita luz que tá ligada aqui, iluminação do estúdio. Não desequilibrando todo o, como é que fala, a fauna, o ecossistema, sei lá, se for no colher. Mas olha bem, olha bem, olha bem. Primeiro, Babidi. Dragon Ball Z. Pesadinho. Segundo item. Boneco aqui do Brave Star. Desenho dos anos 80. Ó. Novinho na cara. Agora olha só. Essa cabeça. Olha essa cabeça. Ela é do Grimond. Bom, aqui é o rabo. Perna. Perna. Sacola. Sacola. Aqui é a parte do meio com os braços. Esse boneco aqui não é novidade aqui no canal, né? Eu já mostrei dele, já recebi alguns deles. Eu ainda tenho, eu já tenho aqui, eu já tenho aqui uns três deles aqui. Eu não vou montar agora não. É chato de montar. Mas é muito bonito. Ó, sacola. Caixa na sacola. Caixa na sacola. Opa. Não posso jogar assim não. Sacola. Aqui ó, um Capitão América da Gulliver. Sacola. E aqui ó, o fundo, umas bases de boneco. Tem uma caixa desmontada aqui no fundo também. Pronto, agora acabou. E vamos ver o que tem nessas sacolas. Vamos ver que caixa é essa desmontada. Essa é a caixa do Grimond. Esse Grimond ali vinha com o Thay. Eu não sei se o Thay veio. Vamos ver se ele tá numa sacola. Aqui são as bases, ó. Agora vamos ver tudo que tem nessas sacolas. Mais um Grimond. Grandão. É. Que tem um lá no quarto. É. Tem um no quarto. No nosso quarto tem um. Aqui ó, mais um. Esse aqui é outro. Esse aqui ele... Engraçado. Esse aqui ele é mais maciço. Esse aqui também é pesado. Esse aqui é mais pesado ainda. Ele tá com a cintura colada. Esse aqui ele desmonta, né? Esse aqui alguém colou pra não ficar soltando, né? E é um pouco mais pesado. Vamos indo. Mais um. Mais um. Eita. Esse aqui é chato de montar, hein? Caraca. E depois eu vejo. Vou deixar só apoiado aqui. Bonitante esses brancos. É. E pesados. Belas estátuas. Ó. Eu acho que eu vou fazer o kit. Com todos eles. Em vez de vender um por um. Vai ser um lote de peso. E eles me lembram sabe o que? Os Monstars. Do Space Jam. São os monstros. Que tem um azul. Tem um rosto. Tem um laranja. Tem um vermelho. São as mesmas cores. Claro que. Na verdade os monstros Tassos que lembram eles. Os monstros Tassos são dos anos 80. 90. E o Dragon Ball Z. É dos anos. Dragon Ball Z é dos anos 80. O que foi? Agora que eu vi. O que? Os copos. O copo do Street Fighter. Ah lá na hora do Street Fighter eu não estava olhando galera. Aqui o Thai. Tem o Thai sim. Aqui a mãozinha. O bracinho. Eita. Ah o Thai. Esse Greymon com o Thai. Não eu gosto do Thai não. Tipo. Esse Greymon com o Thai. Ele é de uma fabricação diferente do outro que eu tenho. Porque o outro ele vinha com um pininho. Esse pininho ele era de metal. Esse aqui é o pininho de plástico. Detalhe. Detalhezinho. E eu percebi que tem um jateadozinho azulado nas luvas que o outro também não tinha. Então aqui o último boneco daquele dos grandões é esse. Mas ele não é grandão. Por quê? Porque ele é anãozinho mesmo. Então ele está na escala. Ele é pequenininho mesmo. E são exatamente as mesmas cores dos monstros do Space Jam. Só que o do Space Jam que é o menor de todas. Eu acho que seria o vermelho. E o menor aqui é o verde. Mas são as mesmas cores. Eu acho que essas cores tem algum significado assim. Na galera fazia tanto assim. Essa coisa de. Ah tem uns monstros aí. Ah. São cinco. Um cor e um é azul, outro é vermelho, outro é laranja, outro é roxo, outro é verde. Tem alguma coisa aí. Ou será que o cara quando foi fazer o Space Jam ele viu o Dragon Ball como inspiração? Será? Caiu. Caiu. Caiu outra coisa. Tá caindo pecinha aqui. E essas pecinhas a gente reconhece muito bem, né? Que são de cavaleiros dos mundicos. Então vamos ver que cavaleiro é esse que tá aqui. Que tá com as peças caindo. Tá tudo solto aqui. Tá tudo solto. É isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Se não me engano ele é caro. Acho que eu já até vendi um dele. Aqui é porque ele tá sem o. Ele tá sem o plástico, né? Esse tá tudo caindo, tá tudo solto. Então aqui, ó. Vou ter que dar uma bela arrumada aqui. Tô preocupado de ter caído alguma coisa aqui. Esse aqui tá com par, beleza. Já ficou mais tranquilo. Aqui tem uns dois chinelos. É, colecionador de cavaleiros do Zodíaco chama a peça que encaixa nos pés de chinelo. Tá bem durinho. Legal. O personagem tem o cabelo cinza, né? O branco. Mas o boneco tem o cabelo roxo. Boneco original da Bandai. Raro. É, fica chato no lugar aqui. Galera, esse foi o unboxing. Gostou? Dá like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Visite a loja do Noventista. Link na descrição. Qualquer item da lojinha direto comigo no Pix. Ou pelo Mercado Shopping sem desconto de 10%. Incrível demais isso aqui. Olha só. Tá incrível mesmo. Até dei uma arrumadinha aqui, ó. Teve um corte aí na gravação, né? Aproveitei pra organizar. E... Olha só. Até o momento, pelo que eu tô vendo, parece que tá faltando uma peça. Era pra ter mais umazinha dessa do outro lado aqui. Procuramos nos saquinhos, né? Que a gente arrancou, foi jogando. E não achamos. Então já tava faltando. Ou então ainda não encontramos. É isso aí, galera. Vou nessa. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Entre no link na descrição. E aí você vai na parte da pesquisa. Parque sua mentinha noventista. E pesquise pelo que você quer. E aí você vai na parte da pesquisa.